É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vago É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vago Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vago Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vago Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vago Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vago